Tá, começou. Às vezes, para a gente se respeitar, não basta apenas a gente determinar uma auto-proibição. A gente precisa também fazer uma auto-punição disciplinar, para quando cometer um determinado tipo de erro, a gente saber que a gente vai ter que cumprir a punição. Então, quando a gente for cometer um erro, a gente já faz um caderno de punições, e eu leio o caderno, e quando vê que cometeu erro, aí tem que cumprir a punição. Eu fui lendo o meu caderno de auto-punições, e aí eu vi que eu tenho transgressões pendentes. Eu também tenho o meu livro de auto-premiações, mas eu tenho a regra que uma auto-punição cancela uma auto-premiação, então, por isso, eu perdi minhas auto-premiações, então, tem que cumprir. Eu vou fazer agora, eu vou comer. Minha punição é a polêmia, você é boa na turma, e eu morro cru depois. Vamos lá. Eu vou fazer agora. Depois, o ônibus, você acionou, e o tempo que você é boa. E aí, cara, qual é que é a sensação de comer o ovo? Eu normalmente vomitaria, mas como é uma auto-punição que a gente tem que cumprir, então, cara, dá força.